Olá, meu nome é Natânia Aparecida do Bem, sou docente do curso de moda da Universidade Estadual de Maringá, UEM, Campos Regional Cianorte. O título do trabalho que vou apresentar é A Moda como Representação Social e Algo Além da Indumentária. Introdução A moda é um termo que expressa o universo simbólico que vai além da beleza dos grandes desfiles. Esse universo está relacionado às caracterizações de hábitos e preferências dos indivíduos de uma sociedade. Os objetivos desse trabalho compreendem-se nos aspectos simbólicos que envolvem a concepção de moda ao longo do tempo, desde o seu surgimento na Idade Média, levantando questionamentos acerca do que a moda significou ao longo do tempo, desde o século XIV, período do seu surgimento na Idade Média, até a Revolução Industrial com a produção de massas de bens. Para esse trabalho, optou-se pela pesquisa bibliográfica a fim de compreender o papel simbólico da moda e como que ela foi ressignificada em alguns momentos históricos marcantes, como seu surgimento. Nos resultados e discussões, podemos perceber que a moda e seus conceitos de reflexões acerca da identificação de uma sociedade não diz respeito apenas à vestimenta, mas também envolvem significados sociológicos entre arte, cultura e meios que representam esses conceitos similares. Então, podemos entender que moda e arte representam uma cultura material que constitui uma comunidade, ou seja, um povo. Na contemporaneidade, essa dinâmica pode estar associada às complexas interpretações, ou seja, aos significados sociais e culturais em que a moda está presente. Então, a moda, ela envolve tudo aquilo que está no nosso cotidiano, desde as casas, os carros, objetos de decorações, dentre outros aspectos. E ela também é utilizada na construção da nossa imagem, ou seja, aquilo que nós queremos transmitir através da roupa e através daquilo que nós escolhemos no nosso guarda-roupa no momento de se vestir. Ela também está associada à capacidade de se impor e também de identificar as identidades sociais e permitir que as pessoas possam afirmar as suas identidades sociais latentes. Como exemplo, podemos citar os uniformes, que vão impor uma identidade social a determinados indivíduos por meio da aparência. E, além disso, a gente pode citar a moda como um ponto de vista coletivo, que pode ser vista como parte de uma série de transformações incestantes e circunscritas na história de uma sociedade que tem o gosto pelo novo. Interações. Bom, diante do estudo, pode-se perceber que a moda é uma ferramenta poderosa para a construção da identidade social de um indivíduo, ou seja, ela pode ser alterada com o tempo. Então, pode-se perceber que fica claro que a moda vai atuar na construção de uma identidade social desse indivíduo perante a sociedade. Então, não se tratando apenas de escolhas aleatórias, mas sim ao vestir-se para criar sua identidade, pois moda também é linguagem. Estas são as referências utilizadas na apresentação. Obrigada.